Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um desafio intermodal que eu fiz aqui na minha cidade comparando o tempo que eu gasto pra ir de casa ao trabalho de bicicleta, de moto e de carro. Vamos ver qual que ganha? Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Já começa assim de carro, mal sair da garagem já tem negra atravessando na frente, velho. Ah, tô mal, tô igual o povo fora da faixa, desgraça. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Eu consegui fazer em 8 minutos Porém são 8 minutos completamente estressantes Parando no trânsito Com muita barbeiragem na frente Então cara, nossa É horrível, horrível, horrível Dirigir carro aqui E a grande campeã foi a moto Que a gente conseguiu fazer em 6 minutos Lembrando que em todos os veículos Eu respeitei os limites de velocidade Parei no sinal Respeitei tudo bonitinho Eu não corri em nenhum momento Não furei sinal de bicicleta Então eu sempre respeitei todas as leis de trânsito Bom galera, então esse foi o desafio intermodal Aqui em Poços de Caldas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um jeito diferente de trazer aí Como se locomover aqui em Poços Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo E lembra de ativar o sininho de notificações Para receber sempre vídeo novo Porque a gente está soltando 3 vídeos por semana Bom galera, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, valeu, falou! Tchau, 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 tchau